Boa pessoal, aqui é o Draco. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez estou aqui com um cabeçudo narigudo, comendo aqui, não me xinga, não pode. Já não me xinga porque a gente está gravando em Youtube, se não, analfabeto funcional. Então galera, esse vídeo está a falar de uma pergunta. Jogos vicia? Muito. Mas você, tipo aqui, meu dito, mas você, qual jogo você está viciado, por isso dizer? Vamos dizer assim, mais que viciado não é grande jeito. O que é que... O que é que... O que é que... O que é que... O que é que te faz de jogar ele todo dia? Tudo o que? Difícil para o super level. Então, dificuldade, por assim dizer. Então, eu acho, na minha opinião, que o que vicia mesmo nos jogos, não é viciar. Ah, o jogo é muito foda, então eu vou jogar. Eu vou estar viciado porque ele é viciado e porque ele vicia e porque ele zaz, zaz. Não. Por exemplo, tem um jogo, na casa, que eu baixei, que está em outro computador, porque também não está em casa. Está na casa do cabeçudo. Então, que ele... Eu esqueci o nome dele, é crown bronze, alguma coisa assim. Eu baixei na stand e ele... Você tem que matar os zubis, zaz, zaz. E esse tipo de jogo, ele é que... Desses jogos que... De nível, sabe? Uhum. Então, de nível. Então, eu acho que... Boa, pessoal. Estamos de volta porque tem um pequeno erro aqui. Então, estava falando de quem? Ah, sei lá. É... Ah, que vicia nos jogos, não é? Então, eu acho que, na minha opinião, que vicia nos jogos é que, assim, o level, o nível... A dificuldade. A dificuldade. Por exemplo, Minecraft, eu... Não achei muita coisa, assim, para me viciar no Minecraft. Porque ele é um jogo de sobrevivência, né? Não tem muita coisa de nível, de ficar mais forte que o outro e tal. Então, por exemplo, um time ver um jogo grande 6, pronto. Aí, você cria uma conta. Aí, você quer ficar forte. Aí, você não pode jogar. Só depois de um tempo ou de uma... De um outro dia. Aí, o que é que vai fazer? Você ficar viciado, por assim dizer. Você querer jogar de novo. Você gostou do jogo, não. Não é por causa disso. Porque você quer pegar level. Você quer pegar arma boa. Mais forte isso. Obsessão, por assim dizer. Você fica alucinado com aquela coisa que você quer pegar. E você acaba jogando. É um pouco estranho com maconha. Maconha, pronto. O exemplo aqui de Adriel Games. Tá vendo? O exemplo que ele dá para... Os... Os inscritos dele. Tá vendo? Pode falar lá que largou a 5 minutos a maconha. Olha. Você tá se falando que eu tava fumando. Não tá fumando, tá tirando. Então, galera. É... Que ficou por aqui. Deu gostei. Se gostou das opiniões. Isso é coisa do favorito filme.